Estudos mostram que em 2020 houve aumento da incidência da síndrome do coração partido, a doença pouco conhecida e impulsionada pelo estresse emocional. A psicanalista Andréia Ladislau explica que a síndrome do coração partido é de origem emocional e recebe esse nome pela ilustração que aparece em exames de imagem. Dá a sensação no indivíduo de que ele está tendo um infarto, mas não é um infarto. Só que aí, entre estar e não estar, vão para o hospital. Chega no hospital, ou seja um hemodinamicista ou cardiologista, atendem esse paciente, avaliam. Normalmente se pede exames de imagem, uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, para entender o que está acontecendo ali na órtica, nos ventrículos, em toda a cavidade do coração. E é aí que entra o motivo do nome coração partido. Nesse momento em que os ventrículos estão dilatados, a imagem que aparece é muito parecida com o coração partido, porque é como se ele dividisse o coração ao meio. A síndrome do coração partido tem perfil desconhecido no Brasil. Provoca sintomas como dor no peito, cansaço e falta de ar. Surgem períodos de grande estresse emocional e pode ocorrer em qualquer idade. De acordo com a especialista, o emocional tem o poder de adoecer o físico. Gente, a mente é muito poderosa. Se a gente não controla, não gerencia as nossas emoções, isso vai se desencadear de alguma forma no nosso corpo. Por quê? Porque existem as doenças psicossomáticas. São doenças que são geradas através da emoção, do nosso emocional fragilizado. Doutora Andréia Ladislau destaca que pequenas ações no dia a dia podem aumentar o bem-estar. Fazer um exercício físico, produz hormônios do bem, hormônios do prazer, que te prazem é bem-estar. Tomar cuidado com a questão do sono, buscar ir dormir num horário adequado, longe do celular, não leva celular pra cama, que isso dificulta as pessoas pegarem no sono, acelera a mente. Então, não tomar cafeína meia horinha antes de deitar, seja café, seja refrigerante, evitem, porque isso faz com que você acelere e não consiga dormir. Então, são várias ações que podem ser feitas e, principalmente, percebeu que tem alguma coisa errada, busque a ajuda de um profissional de saúde mental. André Piai para a Rede Vida de Televisão. Então, vamos lá.